E aí galera, beleza? Tito Tutors na área trazendo mais um vídeo pra vocês aqui no canal Bom pessoal, uma coisa que acontece com muita frequência aqui com os inscritos do canal é quando você perde a senha do Wi-Fi Já aconteceu isso com você? Esqueceu? Ou acabou perdendo a senha? Está desesperado e não sabe o que fazer? Nesse vídeo eu quero mostrar pra você como você pode recuperar a senha do teu Wi-Fi E pra gente começar eu vou mostrar pra vocês como fazer isso pelo computador É bem simples e qualquer usuário vai conseguir fazer Confere aí Bom pessoal, então pra você conseguir descobrir qual que é a senha do teu Wi-Fi no Windows 10 é bem simples, tá? Você precisa estar conectado no Wi-Fi Então basta você clicar com o botão direito sobre o ícone aqui do Wi-Fi e vir até abrir configurações de rede e internet O mesmo vale também pro Windows 7, tá? E aqui então você vem até alterar as opções do adaptador Aqui pessoal você vai dar dois cliques sobre a sua rede Wi-Fi Aqui agora você vai clicar até propriedades da conexão sem fio E vai clicar aqui até segurança Pronto, aqui já mostra as opções de segurança da sua rede E se você clicar aqui até mostrar caracteres Vai mostrar pra você qual que é a senha do seu Wi-Fi Aí do seu roteador, tá certo? E dessa forma você consegue recuperar a senha do teu Wi-Fi Caso você tenha esquecido no seu PC Como eu sei que nem todo mundo tem computador E muita gente usa o celular Fica tranquilo que agora eu vou te mostrar também No celular o passo a passo que você pode fazer Pra descobrir novamente qual que é a sua senha do Wi-Fi E também configurar uma nova senha Confere aí na tela Para descobrir qual que é a senha do seu Wi-Fi Pelo celular você pode baixar o aplicativo 192.168.1.1 admin do roteador Link vai estar na descrição do vídeo, tá certo? Bom, aqui você vai clicar no botão abrir O que acontece é que você precisa estar conectado na mesma rede Wi-Fi Que você quer recuperar a senha, tá? Então ele tem que estar conectado E aí aqui então, quando você abre o aplicativo Ele já vai abrir direto o setup do teu roteador Aí você vai precisar saber o usuário e a senha do seu roteador, tá certo? Você pode vir aqui até localizar padrões E aqui você pode encontrar, né? O usuário e a senha de vários modelos de roteadores, tá certo? Você pode clicar aqui na lupinha e pesquisar Agora aqui no meu caso já vou colocar o usuário e a senha do meu roteador, tá? Essa informação você também pode encontrar no manual E também na parte de baixo do roteador Bom pessoal, aí no caso depois de você ter colocado o usuário e a senha Você já vai cair nessa tela aqui, né? Onde você vai encontrar o usuário do teu Wi-Fi e tudo mais Aí no caso aqui eu venho até configurações e depois Wi-Fi Mas aí você vai verificar que cada roteador tem um modelo e tem uma opção diferente E aqui então pessoal em senha vai mostrar aqui a senha No caso ele não mostra pra mim qual que é a senha do meu Wi-Fi Entretanto é só eu clicar aqui e alterar essa senha E salvar ela, guardar Para é claro não perdê-la mais, né? E aí depois que você trocou a senha Só clicar em salvar e conectar no teu aparelho E nos outros aparelhos também aí da tua casa Essa nova senha E pronto, tá? Você já conseguiu recuperar a senha aí do Wi-Fi pelo celular Bom pessoal, e esse foi mais um vídeo Se você gostou, deixa o seu gostei Compartilha nas redes sociais E se inscreve pra não perder mais nenhum vídeo Também deixo pra vocês outros vídeos listados na tela Que podem te ajudar É isso aí Valeu, até a próxima Muito obrigado e tchau, tchau